Eu passei para a turma da Vila Maria, na Zona Norte, obrigado pelo carinho da audiência dos senhores. Olha, tem um chamado agora, a CT vai começar a fiscalizar hoje o motorista pela velocidade média de ponto a ponto. Sabe como é que funciona essa história? Vamos falar com a Júlia Ballarini. Júlia, como é que vai funcionar? Explica para a turma que está em casa, para a gente aí. Bom dia. Oi, William. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só como vai funcionar. Quando o motorista passar pelo primeiro radar, vão ficar registrados no equipamento a velocidade e o horário. Mas se ele chegar no segundo radar, com a velocidade maior do que a permitida para percorrer todo o trecho, vai receber uma advertência por correspondência. Mas, por enquanto, essa é uma medida ainda de forma preventiva e educativa. Mas os motoristas já podem ficar atentos, porque os equipamentos vão estar nas seguintes avenidas. Na 23 de maio, Jaco Pêssego, Bandeirantes e também no trecho da Marginal Tietê nos dois sentidos, William. Gente, olha, o negócio é o seguinte. Se você passar ali no radar, acima da velocidade permitida, você vai receber a multa normalmente. Não tem choro nessa história. Agora, sobre eles não podem te multar na medição do ponto a ponto. Isso vai só uma informação para você. Mas essas informações chegam, que vão chegar para a CET, vão ajudar muito a gente a entender o que está acontecendo em São Paulo, que a gente já sabe o que é. Sabe o que é, Juliano? Você tem lá o limitador de velocidade em 50. Quando chega ali no radar, no pardal, enfim, a turma tira o pé. Quando passa, o povo acelera. Isso não estou generalizando, mas é muito comum a gente ver isso aí. Agora, o objetivo é conscientizar o motorista para reduzir os acidentes.